Matheus Monteiro, você acha que esse motor vai ser confiável da CB300? Eu já não confio em motor Honda. Tá dizendo que o motor da CG dele é uma zerda, que era pra ser melhor. Matheus, eu conversei com o professor China e eu concordo com ele. Esse motor, de acordo com o time lá da Honda, é um motor baseado no 250 da CB250F Twister. Esse motor é muito bom. É um motor confiável. Não dá problema, não tem registro de problema. Motor durável, motor confiável. Esse motor 300 é baseado nesse motor. Então, eu não vejo por que a gente dizer que vai trincar, que vai quebrar. Não tem. Não tem essa. O próprio China falou aqui. O professor China. Ele falou aqui, sendo baseado no motor 250, ele é um motor bom, um motor confiável. Diferente da C-Bomba, que era um motor baseado no da CBX 250, motor carburado. Então, o que é que acontece? Eles mudaram a parte de cima do motor, que era um motor carburado, que virou um motor injetado, mudaram a parte de cima e deu zerda. Esse motor da CB300F é um motor baseado no motor injetado que já está consolidado no mercado. Então, a gente está falando de fatos, de um motor já consolidado, que é o motor 250 da CB250F Twister. Então, tudo que for acima disso e de crítica é preconceito. É preconceito. Obrigado.